E aí, de boa? Eu sou a Nath e hoje, gente, eu vim aqui ensinar pra vocês a montar o seu cronograma capilar Mas antes de continuar o vídeo, essa aqui é uma continuação do meu último vídeo Que eu postei ensinando a vocês tudo sobre cronograma capilar Então se você ainda não viu, corre lá pra ver primeiro e depois você volta aqui nesse vídeo, tá bom? Essas daqui são as minhas redes sociais, vocês conseguem me encontrar por lá E agora sim, vamos pro vídeo! Então, gente, eu acho que o mais difícil do cronograma capilar é você saber a necessidade do seu cabelo A partir do momento que você descobre do que o seu cabelo precisa, fica tudo mais fácil Porque aí você vai conhecer a necessidade e pra você, você vai conseguir se adaptar Olha, vamos supor, a minha rotina Como eu tenho bebê, é meio difícil ficar fazendo nutrição, sabe? Aquele processo de meditação que tem que demorar, deixar o óleo agir nos fios, etc É mais complicado pra mim fazer durante a semana Então, esses processos que são mais demorados, que precisam de mais atenção Eu deixo pro final de semana Que é quando tem um tempo melhor, um tempo livre, sabe? Pra mim, um tempo que eu tiro pra me cuidar Porque no dia da semana corrido, é os afazeres normais Daí eu agilizo as coisas pra poder deixar o final de semana mais, como que eu posso dizer? Mais tranquilo, sabe? E aí, é o seguinte Cada cronograma vai depender do estado que tá o seu cabelo, como eu tava falando Se você é uma pessoa que usa bastante tintura, que fez escloração, que faz esses procedimentos Ou que você fica muito no sol, trabalhando no sol O seu cronograma tem que ser focado na reconstrução Agora, se o seu cabelo não tá tão danificado Mas ainda você sente que ele tá poroso, que ele tá ressecado, esse tipo de coisa Foca na nutrição Pra cabelo cacheado, principalmente Foquem na nutrição e na hidratação Porque esses dois, como eu tava falando no meu último vídeo Vai repor a água Vai repor os nutrientes Essas coisas, entende? E é isso, então vamos lá pra tabelinha Eu vou deixar as três tabelinhas disponíveis lá no blog Então, se você ainda não conhece o blog, vai lá conhecer Tá recheado de diquinhas pra vocês Por que não antes? Eu criei ele já faz um tempo, mas eu tava me preparando ainda pra poder fazer a divulgação dele E espero que vocês gostem, tá? E vocês vão ser muito bem-vindos lá ao blog Então, não se esqueçam de me seguir por lá também, tá? Então, lá vai ficar disponível pra vocês fazerem o download, tá? Bom, eu costumo lavar meu cabelo três vezes por semana Tipo, dia sim, dia não, sabe? Então, na primeira semana ficaria Hidratação Hidratação Nutrição Depois, na segunda semana ficaria Hidratação Hidratação Reconstrução Na terceira Hidratação Hidratação Nutrição E na última Hidratação Hidratação E reconstrução Porque como eu falei pra vocês A gente precisa Tipo De 15 em 15 dias Pra cabelos que não estão tão danificados assim Tipo Meu cabelo é virgem Então Eu não sofro processos químicos nele Então Ele não tá tão danificado Tão sofrido Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Que essas dicas tenham ajudado vocês aí de casa Se vocês gostarem Não se esquece de se inscrever no canal Pra acompanhar Todas as novidades E deixar aquele like, tá bom? E é isso Até o próximo vídeo Aloha!